Olha para isso pessoal que o canal GD Films e Fotos está trazendo para vocês Você que estava querendo uma picape e sempre comentava GD, mostra a picape, mostra a picape A gente está trazendo essa S10 2007 Executivo 4x4 Turbo Essa aí pessoal, sobe até a parede Agora vamos dar uma olhada na estética desse carro Que está muito agradável Vamos continuar seguindo aqui O carro está todo prontinho Já vem com faróis de neblina Pessoal dá uma olhada aqui nessa lateral Observem aqui esse friso do veículo Conta com esse jogo de rodas de liga leve top Os quatro pneus estão muito bons em um ótimo estado Vamos continuar seguindo aqui Deixa eu dar um giro para vocês O carro também vem com essa capota marítima Muito agradável Deixa eu me afastar um pouco aqui para esse carro caber aqui na tela cheia para vocês Está querendo comprar uma picape? Essa aqui pode ser uma opção bastante interessante para você Lembrando mais uma vez que ela é 4x4 a diesel Não vai decepcionar você em uma subida Tem força suficiente para puxar outro carro aqui Aqui atrás já conta com alguns sensores de estacionamento Está certo? Deixa eu seguir aqui Na dúvida você pode pausar o vídeo Daqui a pouco a gente vai conversar com o proprietário Ele vai trazer para vocês outras informações Vamos continuar Está curtindo o vídeo? Ainda não deixou seu joinha? Deixa seu like Vamos embarcar aqui nessa picape Logo aqui na porta lateral do motorista a gente pode observar alguns controles O carro está todo completo para o ano do veículo A bancada em couro como vocês podem observar Aqui na frente possui algumas características de banco de couro Está certo? Aqui tem ajuste eletrônico para o banco do motorista Que eu acredito que no ocupante também tenha Vamos continuar seguindo aqui O carro vem com dois airbags Um logo ali e o outro aqui no volante Volante hidráulico Pessoal dá uma olhada aqui nesse quadro de instrumentos É bruto né? Pois é Ar condicionado tudo funcionando Som ambiente Lembrando pessoal que ela é reduzida Está certo? Bem agradável o veículo Que pode ser ser Pessoal vamos aqui bem rápido Mostrar esse motor aqui para vocês Tenho certeza que todos estão curiosos Saber como está as condições desse carro Pessoal vocês ignoram aqui alguns respingos Está certo? Está chovendo bastante aqui em Caruaru Graças a Deus Mas que motor hein pessoal? Olha Motor 4x4 diesel Tem força suficiente Para puxar outro carro A picape é bruta Para não ficar apenas nas minhas palavras Deixa eu falar aqui com o proprietário da S10 Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Márcio Seu Márcio Vem e fale mais alguma coisa a respeito da S10 4x4 a diesel 5 pneus novos Telefone para contato ZAP É 81 9 9 9 1 5 1 33 87 Falar com? Márcio Márcio né Documentação tudo ok? Tudo ok Precisa fazer algum serviço de mecânica? Tudo original ela é Coisa boa A pergunta é que não quer calar O senhor está pedindo quanto nela? 67 67 mil reais É Dá para negociar ainda esse valor? Dá sim Você aceitaria proposta de troca também? Sim Aceita né? Repita mais uma vez seu contato? 9 1 5 1 33 87 Falar com? Márcio Meu amigo muito obrigado Obrigado Bom negócio aí para você Então pessoal O que vocês acharam? Na dúvida é só você ligar para o amigo Lembrando que esse valor ainda é negociado Gostou? Comenta Compartilha Se não deixa o seu joinha Deixa o seu like Hilux 2017 Picape toda completa E nós vamos mostrar em detalhes para vocês a partir de agora Se você ainda não deixa o seu joinha Corre Deixa o seu like Garante o seu like Tá bom? Se ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal É um prazer ter todos vocês aqui junto com a gente Pessoal Dá uma olhada aqui nessa lateral Olha Que carro interessante E nós vamos explorar esse veículo a partir de agora Tá aí Um excelente picape Desejada por muitos Olha Que interessante Dá uma olhada aqui pessoal Esse conjunto óptico Dessa Hilux Aqui na frente tem essa Frente Agressiva Detalhe aqui Cromado Olha Que carro Que maravilha Vamos continuar seguindo aqui Os pneus estão praticamente em estado de novo Dá uma olhada aqui Deixa eu me afastar para aqui A picape que cabe aqui Em tela cheia Para vocês Vamos continuar aqui seguindo Retrovisores possuem repetidores de seta Isso aqui é uma 4x4 Turbo Deixa eu seguir aqui Mostrar para vocês Essa traseira Dessa Hilux Que já conta com alguns detalhes aqui Cromado Além dos puxadores Tem esse detalhe aqui Do para-choque Lembrando que essa aqui é a linha SRV Olha Que maravilha Capota amarilho do manto Tá tudo ok Deixa eu mostrar aqui para vocês Essa tampa aqui Bem agressiva Que só a Hilux tem Espaço amplo aqui atrás Dá para caber Muita coisa Aqui dentro Além disso Aqui atrás Conta com alguns sensores E também Câmera de ré Vamos conferir O teto aqui Desse veículo Dá uma olhada Pessoal em cada vinho Desse carro E vamos embarcar No veículo Aqui atrás Está impecável Vocês podem nos acompanhar Em detalhes Aí nas imagens Na dúvida Você pode pausar o vídeo Gente Está um absurdo De qualidade Esse carro Olha A bancada toda Em couro São Banco bem Confortável Confortável A bancada Pode ser Logo aqui embaixo Fiz o fit Banco todo Em couro A pete está excelente Dá para você viajar De boa Tranquilo Aqui atrás Em um conforto Que só a Hilux Oferece para você Além disso Pessoal Tem isso aqui Saída de ar-condicionado Direcionada Está certo Para os ocupantes Aqui de trás Um conforto a mais Que só quem vai aqui atrás Precisa Vamos continuar Seguindo aqui Mostrar Esse suporte aqui Para embarque Desembarque Pessoal O carro está Bem conservado As portas abrem E fecham Bem suave Um veículo Que de antemão Vocês já observam Que tem muito zelo O proprietário do veículo Logo aqui pessoal Vocês podem observar Não tem marca de arranhões Olha essa coluna central Desse veículo O carro está todo Prontinho pessoal Podemos dizer assim É uma picape Em estado de semi nova Dá uma olhada aqui Nessa parte aqui Superior do teto Vamos girar aqui O veículo possui Airbags frontais Um logo ali E o outro aqui No volante Volante multifuncional E também hidráulico Vamos aproveitar Dá uma olhada aqui pessoal Nesse quadro de instrumentos Além disso Ela conta com multimídia E dispõe Dessa bela tela Aqui Ar condicionado digital Alguns comandos Logo ali embaixo Comando de estabilização Carro todo automático Dá uma olhada Nesse detalhe aqui Central Em black piano Muito interessante Essa Hilux Essa Hilux pode ser sua Aí você pode estar perguntando Mais de quanto é a pedida Dessa picape Daqui a pouco Vou trazer essa E outras informações Para vocês Outra coisa pessoal Que eu não poderia deixar De trazer para vocês Mas a bancada aqui A bancada aqui Outra altura Pessoal vamos dar uma olhada aqui Nesse motor Desde já Quero agradecer A um amigo Por estar aqui Nos ajudando E levando informações Para todos vocês Gente Que motor é esse pessoal Lembrando mais uma vez Que ela é 4x4 Motor 2.8 Muito interessante O carro é bruto Gente Dá uma olhada aqui Gente Cada detalhe Toyota são carros Que foram feitos Para durar E a Hilux Não poderia ficar de fora Está aí Você que está querendo Comprar um carro Em estado de semi novo Para fazer uma nova história Essa aqui Pode ser uma boa opção Para você O carro praticamente Em estado de semi novo E a gente está trazendo Para vocês Aqui no canal Para não ficar apenas Nas minhas palavras Deixa eu falar aqui Com o cidadão Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Ed Carlos Ed Carlos Tudo ok com a Hilux? Tudo ok Você comprando Você não vai se arrepender não Porque aqui é zero Não tem um detalhe não Muito bem Ela está em média Com quantos quilômetros Rodado o senhor sabe dizer? Sei 110 mil 110 mil quilômetros rodados E a gente observa o carro Que praticamente Está em estado de semi novo Levar pessoas exigentes Muito bem Eu ia falar justamente isso agora Quem comprar É só transferir Só transferir Bota óleo E partir no mundo Muito bem A pergunta é que não quer calar O senhor está pedindo quanto nela? 190 mil 190 mil reais E a gente tem o ajeitadinho Dá para negociar ainda Proposta de troca Você aceita? Troca Troca em qualquer carro Baixa caminhão Troca em tudo Muito bem Terreno Deixe contato Deixe contato para mais informação 9827 4217 81DDD É 87 87 né? Esse é o whatsapp também? Esse é o whatsapp também Só entrar em contato com a gente Falar com? É de Carlos É de Carlos Meu amigo Muito obrigado E aí pessoal O que vocês acharam? O carro está excelente E pode ser seu Gostou? Comenta Compartilha Se não deixou seu joinha Deixa seu like Motor MWM95 Estou falando aqui Dessa F1000 Motor turbinado E a gente vai mostrar Esse veículo Para vocês A partir de agora Ford F1000 95 Motor WM Turbinado Olha Que máquina pessoal Deixa eu me afastar um pouco aqui Para mostrar em tela cheia Essa caminhonete aqui Para vocês Você aqui está pedindo Uma F1000 Dá uma olhada nessa Que nós estamos trazendo Para vocês Pessoal de pneu Está tudo ok Está muito bom As condições de pneu Dá uma olhada aqui pessoal Em todos esses detalhes aqui Dessa caminhonete Olha Já vai com placa Mercosul O proprietário aqui está Está nos orientando Deixa eu continuar Dando um giro aqui Para vocês Está a fim de comprar Uma F1000 Essa aqui pode ser Uma opção interessante Para vocês Olha Essa parte aqui Vamos continuar Seguindo E o motor dela Pessoal É turbinado Está certo Confere aqui gente Cada detalhe Vamos embarcar aqui Vamos embarcar aqui Na F1000 Está aqui Um carro Simples Está certo Carro ideal Para trabalho Dá para acomodar Três pessoas aqui Tranquilo Tranquilo Tem muito espaço aqui Observem também Esse quadro de instrumentos Ela acompanha apenas Direção hidráulica Está bom Apenas direção hidráulica Vamos dar uma conferida Aqui pessoal Nesse motor Quero desde já Agradecer a todos vocês Por estarem aqui Nos acompanhando Sua participação É muito importante Aqui para nós Está bom Vem com Esse motor Bruto Como vocês podem Acompanhar Aqui nas imagens Ford F1095 Veículo disposto Que pode atender A sua necessidade Para não ficar Apenas nas minhas palavras Deixa eu falar aqui Com o proprietário Da F1000 Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Denival Seu Denivaldo Me fale mais alguma coisa A respeito da F1000 F1000 Estou Estava vendo aí Pedido 47 47 mil reais A pedida Mas tem a conversa ainda Muito bem Estou de dia aí E essa semana Já boto para a Câmara A pessoa Ou a pessoa Que quiser apanhar ela Já é direto Do Detran Para transferir Com o nome dele Muito bem O senhor aceitaria Proposta de negócio também? Não Mais a venda Só a venda Documentação está ok? Tudo em dia Mecânica está ok? Está ok Precisa fazer algum serviço nela? Não Pouca besteira Não Tá certo Deixe contato Para mais informação? É 9129 8500 É 81DDD Esse é o WhatsApp também? Fala com Vava 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 Meu amigo Muito obrigado Bom negócio aí para o senhor Tá aí gente O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo Gostou? Comenta Compartilha Se ficar interessado É só você ligar para o amigo Para saber de mais informações E o valor E o valor ainda é negociável Beleza? Valeu Gente Olha o que estamos trazendo Para vocês Essa D20 Olha Que carro bruto Gente Deixa eu dar um giro Aqui para vocês Mostrar essa D20 Em tela cheia Muito obrigado Por estar aqui Assistindo a mais esse vídeo Sua participação É fundamental Aqui para nós Já peço a vocês Que deixem seu like Tá certo? Não esquece Já garante O seu like Chegou aqui E ainda não é inscrito No nosso canal Queremos te pedir Para que você se inscreva Aqui no canal GD Filmes e Fotos Se inscreva aqui embaixo Clica também no sininho Para receber todas as notificações De vídeos como esse Para você Estamos aqui Na maior feira de carros usados Do estado de Pernambuco Essa feira acontece Todos os domingos A partir de 5 horas de amanhã E você é convidado A ficar colado No canal GD Filmes e Fotos Que traz toda semana Os melhores veículos Para vocês Como esse D20 Ano 90 Dá uma olhada aqui Pessoal Nessa carroceria Olha Carro de história E pode ser sua Carro a diesel Motor disposto A gente daqui a pouco Vai olhar Mais detalhes Aqui da D20 Deixa eu mostrar Para vocês A interna aqui Desse veículo Aqui Dá para 3 pessoas Tá certo? Dá para acomodar Tranquilo 3 pessoas É um carro simples Acompanha apenas Direção hidráulica Dá uma olhada aqui Pessoal Nesse quadro de instrumentos Olha Carro aí de época Muito interessante Apenas direção hidráulica Essa D20 E pode ser uma opção interessante Para vocês O que estão achando Comenta aqui embaixo Para não ficar apenas Ela é avaliada Ela é avaliada em 55.960 Eu faço ela por 50 50.000 você entrega É entrega Proposta de troca O senhor aceita? Não, não Só dinheiro O senhor quer dinheiro É Deixa em contato Para mais informação É 95.067138 DDD 81 81 É o WhatsApp também Isso aí É Falar com Orlando Orlando Meu amigo Muito obrigado Até aí pessoal Ficou interessado Liga aí para o amigo A D20 Está agradável Pode ser sua Gostou? Comenta Compartilha Se não deixou seu joinha Deixa seu like Valeu Fiat Toro 2020 4x4 diesel Essa é a Toro Rush E a gente vai explorar Esse veículo A partir de agora Essa picape Vai te surpreender Gente Dá uma olhada Na frente Dessa Toro Carro lindão E ele pode caber Certinho aí Na sua garagem Está curioso? Então fica com a gente Até o final desse vídeo Não perde nem um segundo Já chego pedindo a vocês Que se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Tá bom? Se inscreva aqui embaixo Clica no sininho Para receber todas as notificações De vídeos como esse Aproveita Garante Deixa seu like Gente Dá uma olhada Nessa frente Olha essa grade Que interessante né? Já vem com alguns detalhes aqui Vazado Além desse friso cromado Que está muito elegante Carro vem aqui Com farol Com máscara negra Farol de neblina E também pessoal Faróis diurnos Muito interessante Esse carro Logo aqui Tem aquele detalhe Na saída Do farol de neblina Dá uma olhada A gente Nessa lateral Dessa picape Os pneus Estão praticamente Em estado de novo Ainda se encontram No pelo Carro todo prontinho Retrovisor Toros possuem repetidores De seta Essa é a picape Toro Rush Carro Incrível Incrível Carro de segundo dono Praticamente em estado De semi novo Esse veículo Vamos continuar Seguindo aqui pessoal Tem muita coisa Para poder mostrar Nesse carro Você que Não conhece A picape Toro Essa pode ser Uma boa oportunidade Para vocês Nas laterais A gente pode observar Esse friso Cromado Que liga as portas De canto a canto Os pulsadores São cromados Também E o motorista Possui sensor Tá certo? Possui sensor Gente Dá uma olhada Nessa traseira Pessoal Olha que interessante Câmara de ré Sensor de estacionamento Ali já possui Engate para reboque Dá uma olhada O carro também Conta com Essa capota marítima Outro acessório Ali em cima Já vem com rack Dá uma olhada Nessa lateral Desse carro Veículo Apesar de ser Automático Mas vem com Nove marchas Tá certo? Vamos conferir Essa parte aqui Interna Logo aqui Tem um sensor A gente pressiona E abre Aqui E é bem suave Olha para isso Que espaço Deixa eu mostrar Para vocês aqui Essa outra parte Aqui Dessa tampa Daqui de trás Olha Que interessante Muito agradável Essa picape E ela está Muito interessante Observem O teto Dessa toro Vamos embarcar Aqui No veículo Conhecer Essa interna Gente Dá uma olhada Aqui Nos cuidados Desse carro Como eu falei Antes para vocês O veículo Praticamente está Em estado De seminovo Dá uma olhada Aqui gente Nessa coluna central Bancada aqui Bem macia E tem essa cor Semelhante A café Né? Um marrom café Interna Muito agradável Confortável A bancada Daqui de trás Ela é bem repartida Encoço de cabeça Para os três ocupantes Vem com Essa parte aqui Que ela é móvel Tá certo? Olha Que acabamento Que capricho Gente Aqui você pode Colocar Alimento Tem suporte Para lata Também Você baixando Aqui serve Para encurso Para braço Bem Agradável Outra coisa Que achei Fundamental Para os dias De hoje É saída Logo aqui Embaixo USB Tá certo? Além de saída De energia Em estado De novo Tá? Esse veículo Vem com um som Muito agradável Olha Que incrível Aqui atrás Já dispõe Também pessoal De airbag Para os ocupantes Daqui de trás Tá certo? Além de possuir Airbag Dianteiro Tem airbag Para os ocupantes De trás E o veículo Vem com ABS Muita segurança Para todos Vamos pular Para essa parte Aqui da frente Dá uma olhada Nisso aqui gente É um absurdo De conforto E tecnologia Que a Fiat Tour World Tem para oferecer Para você Dá uma olhada Nesse acabamento Nesse couro Nesse marrom Muito lindão Né? Encurso para braço Para motorista Carro todo automático Como eu falei Para vocês E é 4x4 Além disso Além disso O veículo Possui assistência De rampa E também Controle de estabilização Agora É incrível Pessoal Tá aqui O carro todo automático 9 marchas No total Ar-condicionado Tudo ok Olha Esse painel Impecável Impecável O volante Ele é elétrico Além de ter saída De airbag Multifuncional Tá certo? Muito interessante Esse veículo Dá uma olhada Também Nesse quadro De instrumentos Além do mais Ele é ajustável Tá certo? Agora O mais interessante Pessoal Que tanto é Na altura Como também Na profundidade Que incrível Recheada De tecnologia Conforto Disposição Do carro Bem equilibrado Para a estrada Para a cidade Para o campo Para as rodovias Essa é a Picape Toro Rush E pode ser sua Além do mais Vem com chave Presencial Cidadão Ligou aqui A picape Para a gente Poder conferir Esse motor Com mais detalhes Para vocês Tá certo? Lembrando que É motor a diesel Esse carro Tem mais de 100 cavalos De potência Olha Que interessante A gente desde já Agradece ao proprietário Por estar aqui Nos fornecendo informações Para poder levar Até vocês Agora Escuta só pessoal Olha Que incrível Dá uma olhada Em cada detalhe O carro está Em estado de novo Motor 2.0 Turbo diesel 170 cavalos 170 Olha aí Muito bem Pode deixar Bem pessoal Para mais informações Desse carro Que ele praticamente Está em estado de novo Deixa eu falar aqui Com o proprietário Bom dia amigo Bom dia meu pai Qual é o nome do senhor? Meu nome é Albino Albino? Sim Muito bem Um carro Em ótimo estado O senhor é o primeiro dono dele? Não Sou o segundo dono Segundo dono né Ele está em média Com quantos quilômetros rodados? Está com 47 mil quilômetros rodados Olha aí gente 47 mil quilômetros rodados Está incrível esse carro Aguardando o próximo proprietário né? Com certeza O carro praticamente em estado de novo Agora tenho certeza Que muitas pessoas Estão curiosos Quanto é a pedida dessa tour? Estou pedindo 153 mil reais Olha aí O carro está na garantia de fábrica ainda 4 pneus novos Bateria nova Partilha de freio nova Fui trocado tudo recente Está um carro Em perfeito estado de conservação Primeiro amigo Que legal Dá para negociar aí nesse valor? A gente pode conversar um pouquinho Muito bem Deixe o contato para mais informação O contato é 819-9921-5879 WhatsApp também? É o WhatsApp também Falar com? Albino Albino Meu amigo Muito obrigado Sucesso Obrigado Está aí gente O carro está incrível Esperando você Gostou? Comenta aqui embaixo Se não deixou seu joinha Garante Deixe seu like E compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Pessoal estamos aqui Chegando agora Com essa Hilux 2013 Toyota Hilux 2013 4x4 Turbo Olha Que picape Interessante A gente está trazendo Agora para vocês Uma das mais desejadas Aqui do Brasil Essa é a SR Aqui atrás Toda completa Alguns detalhes aqui Encromado Já vem com câmera de ré Engate aqui Para a repoca Agora dá uma olhada Gente Nessa lateral Dessa Hilux Toda prontinha Capota marítima Está tudo ok Deixa eu me afastar aqui Um pouco Para essa picape Caber aqui Em tela cheia Para vocês Está querendo comprar Uma Hilux Fica com a gente Até o final Desse vídeo Que nós vamos mostrar Em detalhes Essa picape Para você Dá uma olhada Nesse jogão De rodas Pessoal De pneu Está muito bom Dá para você Andar muito Ainda Dá uma olhada Nessa picape Está curtindo o vídeo Ainda não deixou Seu joinha Deixa seu like Observe também A frente Dessa Hilux Vamos Seguindo aqui Observem Todos esses detalhes Que a gente Está trazendo Para vocês Ainda não deixou Seu joinha Corre Deixa seu like Estão curtindo? Pessoal Deixa eu mostrar Para vocês Essa parte aqui Dessa caçamba Observem aqui Todos esses detalhes Dá uma olhada Aqui pessoal No teto Desse veículo Deixa eu seguir Aqui Observem Essa interna Esse detalhe Aqui Toda Em couro Como serve Carro disposto Confortável Capete Está tudo ok Observem Gente Todos esses detalhes Que a gente Está trazendo Aqui para vocês Fica com a gente Até o final Desse vídeo Olhem Para isso Dá Uma observada Dessa coluna central Dessa picape Em curto para braço A gente observa Logo aqui Toda inteirinha A bancada O carro Vem com Airbag frontal Logo ali A saída Kit multimídia Ar condicionado Tudo funcionando Veículo automático Direção hidráulica Observem também Alguns comandos Aqui simples Painel Instrumentos Tudo ok O volante Possui ajuste Que é outro detalhe Também Que a bancada Aqui na frente Possui ajuste E eletrônico O que vocês Estão achando? Comenta aqui embaixo Ainda não deixa Seu joinha Deixa seu like Olha aí gente Hilux 2.7 Flex 2013 O carro Está bem Interessante Detalhe Ainda acompanha Kit gás Vamos aproveitar Que o proprietário Está aqui Se dispondo A nos ajudar Retrovisores Também possuem Repetidores de seta Tem um detalhe ali Cromado Dá uma olhada Aqui pessoal Nesse Baita motor Lembrando que É 2.7 Observem Todos esses detalhes Daqui a pouco O cidadão Vai deixar contato Se você quiser saber De mais alguma informação Vai falar diretamente Com o proprietário O veículo Está todo prontinho Todo selado Em ótimo estado De conservação Vamos aproveitar E falar aqui Com o proprietário Da Hilux Bom dia amigo Bom dia irmão Qual o nome do senhor? É Jonas Seu Jonas Tudo ok com a picape? Tudo ok Tudo certinho aí Documentação em dia O carro aí fica a desejar O carro aí está de zero Muito bem Precisa fazer algum Serviço mecânica? Nada Só pegar e rodar só Que legal O senhor está pedindo Quanto na picape? Peço 100 mil nela 100 mil reais 100 mil Dá para negociar ainda? Negociar Muito bem Deixe contato Para mais informação 9268 6959 Esse é o Whatsapp? É o Whatsapp É DDD 81 né? DDD 81 é Fala com? Jonas Jonas Proposta de troca Você aceita também? Aceito Muito bem Amigo Muito obrigado Bom negócio Está aí pessoal O que vocês acharam? Gostou? Liga aí para o cidadão Para saber de mais informações A picape está agradável E pode ser sua Ainda não deixou seu joinha? Deixe seu like E compartilhe esse vídeo Picape Frontier Nissan 2.5 4x4 diesel Olha Que picape Interessante Essa é a Essa é a XE Dá uma olhada Nessa picape Que a gente está trazendo Para vocês Aqui atrás Já vem com câmera de ré Sensor de estacionamento Dá uma olhada Nessa lateral Dessa picape Observem também Essa capota Marítima Está bem Interessante Toda inteirinha Observe também Essa outra lateral Dessa picape Pessoal Observem Cada detalhe Que a gente está trazendo Para vocês Os pneus estão muito bons Ainda se encontram No pelo Dá para você andar Muito ainda Vamos continuar Seguindo aqui Peço a vocês Que Se ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreve Clica também no sininho Para receber todas As notificações De vídeos como esse Para vocês É uma satisfação Ter cada um Aqui junto com a gente Observe também Esse estribo Dessa picape Toda prontinha Está aí um carro Para você Viajar Andar na cidade Carro de sítio De fazenda Carro que oferece Uma Mobilidade diferenciada Aquele carro Que é para toda obra Dá uma olhada Nessa frente Dessa Nissan Carro disposto Lembrando que ele é A diesel 2.5 Toda pronta Respirando você Ainda não deixe O seu joinha Corre Mete o dedo no like Pessoal Dá uma observada No teto Dessa picape Observem Esses Pincos do veículo Vamos embarcar Aqui Junto com a gente Já peço a vocês Que fiquem conosco Até o final Não pule Nem um segundo Tá bom Como vocês podem observar O carro Ele é bem alto Oferece um Espaço muito bom Aquele conforto extra Ideal Para sua necessidade Carro bom Para viajar Para andar No campo Bancada Em tecido Mas Tem um espaço Muito interessante Pessoal Olha para isso Dá para você viajar De boa Esticar suas pernas O túnel central Praticamente Ele é imperceptível O ocupante do meio Vai ficar Bem confortável Viajando Nessa picape Vamos Continuar Seguindo aqui Mas antes Deixa eu mostrar Para vocês aqui Esse auxílio De embarque Desembarque A Nissan Está com as qualidades Muito boas Com relação Ao ano Vamos Seguindo Observe Essa coluna central Bancada da frente Já possui Uma pequena varia Apenas isso Deixa eu mostrar Para vocês aqui Em detalhe Essa frente Dessa interna Já conta com Esse kit multimídia Ar-condicionado Lembrando que O carro é 4x4 diesel E possui 6 marchas Estão curtindo Este é seu like Direção hidráulica Dá uma olhada Nesse quadro De instrumentos Pessoal Conta pra gente O que vocês Estão achando O volante Possui Ajuste Vamos aproveitar Que o cidadão Está se dispondo Vamos dar uma olhada Nesse motor Muito obrigado Por você estar aqui Junto com a gente Fica conosco Até o final Que está Muito bom O vídeo de hoje Dá uma olhada Nesse motor Observe Em cada detalhe O amigo Chegou aqui Agora há pouco Lembrando que É 4x4 diesel 2.5 O motor É bruto Tem muita potência Aqui Vamos aproveitar E falar aqui Com o proprietário Da Nissan Bom dia Amigo Bom dia Tudo ok Com a picape? Tudo ok Mecânica todo dia A mecânica todo dia Troca de óleo Recém trocada Agora 4 pneus zero Bateria Muro na garantia Que legal O senhor está pedindo Quanto na fronteia? Ela tem um consórcio E a gente pode fazer O repasso também 55 para assumir o consórcio Fica de 41 parcelas De 440 Consórcio Bradesco E 55 né Para me pagar E se for para ser quitada 74 mil 74 mil reais Para ser quitada Ou 55 mil E mais 48 parcelas 41 parcelas De 440 41 parcelas De 440 E dá um saldo De 19 mil né Muito bem Deixe o contato Para mais informação 9122 2275 81 DDD Esse exato também Exato também Falar com Igor Igor Amigo muito obrigado Está aí Sucesso Está aí pessoal Uma proposta interessante Você pode escolher Como você pode adquirir Você Além de dar Um pequeno valor De entrada Para assumir O restante das parcelas Que são Valor Baixo Com relação ao Porto do veículo E o valor total Ainda pode ser negociado Gostou Comenta Compartilha E mete o dedo No like S10 Tornado 2006 4x2 Carro Top Uma excelente Picape Que pode caber Certinho Na sua garagem Agora Com o farol Com o farol De neblina Observe Também pessoal Essa outra lateral Dessa S10 Está bem interessante A gente vai mostrar Em detalhes Para vocês Deixa eu me afastar Aqui um pouco Para caber Em tela cheia Para vocês Está querendo comprar Um S10 Tornado Essa aqui pode ser Uma proposta Bem interessante Para você Nós já estamos aqui Na maior feira De carros usados Do estado de Pernambuco Quem não conhece Pessoal Fica aqui bem próximo Ao hospital regional Do Agreste E essa feira acontece Todos os domingos A partir de 5 horas Da manhã Observe também Essa traseira Dessa S10 Um ótimo utilitário Deixa eu mostrar Para vocês Essa parte aqui Da caçamba gente Olha para isso De pintura Está tudo ok Olha para isso pessoal O que vocês estão achando Deixa aqui embaixo Nos comentários Observe também O teto Dessa S10 Vamos seguir aqui Mostrar para vocês A interna Em detalhes Espaço amplo Aqui atrás Dá para viajar De boa Bancada Bem confortável Apesar de ser Em tecido Mas observem Todos esses detalhes Ela conta também Com esses tribo Aqui Para auxiliar No embarque E desembarque Você que tem um negócio Um carro bom Para o campo Para o seu trabalho A S10 É uma proposta interessante Carro utilitário E muito aceito No comércio O carro vem com Ar-condicionado Som ambiente Carro disposto Direção hidráulica Observe também Esse quadro De instrumentos Dessa S10 Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Para mais informações Deixa eu falar aqui Com um amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? José Rogério da Silva Seu José Rogério da Silva Tudo ok com S10? Pronta de tudo Que legal né Ela está em média Com quantos quilômetros Rodado Se você lembra? Ela está com 175 mil Originais Carro com aproximadamente 175 mil quilômetros Original Documentação está ok? Ok no meu nome Aguardando o próximo Proprietário né Que legal A pergunta é que não quer calar O senhor está pedindo quanto nela? 162 Ou não 162 não 62 mil Olha aí 62 mil reais 62 mil reais Muito bem Dá para negociar esse valor ainda? Dá sim Dá para abaixar um pouquinho Deixa em contato Para mais informação 91518759 É 81DDD? 81 Esse é Exato também? Exato também Falar com? Rogério Rogério Meu amigo Muito obrigado Obrigado Até aí pessoal O que vocês acharam? Ficou interessado? Liga aí para o cidadão Valor negociável Gostou? Comenta Compartilha E mete o dedo no like Tchau 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 Tchau